Fala capitão e capitã, estou aqui no litoral do Paraná hoje, Guaratuba, para fazer o raio-x da Triton 250 cabinada com motor de popa. A Triton Yacht já tem mais de 35 anos de mercado, eles fabricam lanchas até 52 pés aí, 52 fly inclusive, e tem uma empresa familiar bem consolidada no Brasil. Essa aqui é uma das menores lanchas do estaleiro, a 250 cabinada. Vou falar todos os detalhes, vou mostrar para você todos os detalhes hoje da Triton 250 cabinada. Esse é o verdadeiro lifestyle náutico, uma lancha de 25 pés que você consegue ir com a sua família, brincar, fazer um churrasco para onde você quiser ir e até dormir a bordo se precisar. A gente está falando de uma lancha de 25 pés que segue as características das lanchas Triton. Uma coisa marcante é esse S aqui, o desenho do S, até nas lanchas maiores tem e eles trouxeram também para as lanchas menores. O para-brisa lateral segue também um pouco dessa curvatura da targa, dá um ar bem de esportividade aqui. O para-brisa um pouco baixo, todo em alumínio. E aí aqui na popa, por mais que a gente tenha um motor de 225 HPs aqui, ela vai muito bem. Eu tenho espaço que eu consigo andar, posso fazer os meus churrascos aqui, na churrasqueira que tive que eu colocar aqui. A escadinha de popa está desse lado, tenho dois pega-mãos, um motor no centro e um solarium, que eu adoro nesse tipo de barco. Olha só, muito grande, muito espaçoso. Dois cunhos, um em cada lado do barco e a entrada aqui à Boreste. Para você ter uma noção de tamanho, essa prensa tem 1,80 de comprimento, ela ainda com o motor de popa, ela cabe inteirinha aqui e dá para você se divertir bastante. O lifestyle náutico, vamos conhecer agora a parte de dentro aqui do cockpit. Na entrada eu tenho um chuveiro de popa, imprescindível. Uma porta de segurança, que também é muito importante e ela tem uma altura boa de segurança. Extintor de incêndio aqui, caixa de fusível, as duas chaves das baterias aqui também, logo na entrada. Legal que estão todas nomeadas, uma cristaleira também na entrada. Lembra que estava dessa forma o solário de popa? Agora reverto para cá e eu tenho um banco bem largo. Esse acabamento do banco, ele é bem bonito, característicos aí da Lancha Sliton também, eu acho que é bem bonito e já marcou. Pega a mão na entrada, importante. A targa, eu tenho 1,70, 1,80 mais ou menos, com estofado, acabamento e iluminação. Uma pia, eu estou fazendo churrasco ali na popa, tem uma pia aqui logo na entrada e uma geleira. É um barco completo, muito legal. Outro pega-mão desse lado, então na navegação é importante ter esse pega-mãos, notem isso nos barcos. Essa parte é um pouco mais alta para quando eu estiver navegando, isso faz um pouco de diferença aqui, para eu não ficar escorregando para fora. Porta-copos, dois porta-copos e um paiol para colocar aqui, âncora. Tem bastante coisa nesse paiol, cabe bastante coisa já. Esse banco também, ele forma um solário, algumas soluções desse barco é bem legal, né? Porque ele tem um solário aqui, ao mesmo tempo que se eu fizer isso, o que eu tenho aqui? Um paiol embaixo, um pega-mão e um lugar para sentar para acompanhar aqui o piloto. O legal é que eu tenho dois degraus bem largos aqui para subir. Então minha subida é confortável e um solário bem generoso, com acabamento legal do estofado também, para colocar a cabeça aqui. Esse é o guarda-mancebo que está me protegendo essa área. E aqui na frente, eu ainda tenho o lugar para colocar os cabos, a âncora aqui na frente, né? Dois cunhos laterais. É isso aí. Então a cabine, ó, é uma cabine fechada, que eu tenho uma cama, que eu consigo, ó, ficar deitado aqui, ó. Duas pessoas, tá? Nem vou deitar todos, mas duas pessoas, fica confortável. Com acabamento em estofado, um espelho, são duas janelas de iluminação natural. Essa gaiuta aqui, ó, que me deixa entrar bastante ventilação, muito boa. Um banheiro aqui ainda tem. Um lugar para a gente colocar algumas peças de roupa, um armário ali, né? Com iluminação também. De repente até eu colocar também um micro-ondas, dá para colocar, tá? Então essa cabine, que me dá um conforto para uma pernoite. Bacana para duas pessoas. Então, capitão e capitã, lembra que eu falei do motor de polpa ali atrás, né? Tem bastante espaço. E olha isso aqui, ó. E um espaço muito grande, porque aqui seria o motor de centro para eu colocar tudo o que eu quiser, né? Realmente, tudo o que você pensar em colocar aqui, cabe. Caixa de peixe, equipamento de esporte, é uma casa de máquinas. Seria a casa de máquinas, um paiol gigantesco aqui. E aí, posto de comando. Banco rebatível. Uma posição aqui de pilotagem sentado assim. Uma em pé, então eu fico confortável aqui. Deito. Tem um encosto, um apoio para os pés aqui na frente. Tem uma visão bacana aqui de todo o barco. Acelerador está em boa posição. Porta-copos e o volante aqui, ó. Todas as botoeiras no lado direito. Os espaços para a gente colocar os relógios, né? No caso aqui, ó. Trem, bateria, pressão, RPM, conta-giro, velocidade. Aqui eu posso colocar um GPS e a bússola no meio. Agora, então, vamos navegar. Navegação feita. Triton 250, motor de popa de 225 HP. Aprovado, viu? O barco, ele já é um barco consagrado do estaleiro, né? Já tem muitos anos de fabricação. Então, a navegação do barco é bem boa. Tinha bastante vento lá fora quando a gente veio navegando. Como de costume, eu tento colocar o barco bem de lado, até nas marolas, maiores. Para a gente entender, para você entender como é que o barco, ele se comporta de lado na marola ou de frente, cortando as ondas. E eu também, né? Então, fechando, fazendo curvas bem fechadas para os dois lados, o barco vai muito bem. Ele é seguro, confortável e gostoso de pilotar. É isso aí, então. Capitão em Capitã. Mais informações e outras lanchas. Acesse o site www.bombarco.com.br E te vejo nas águas.